Na abertura da segunda Expo Indústria e Comércio e Serviços, aqui no Shopping Peixoto, em Itabaiana, acontece a entrega do troféu Zeca Mesquita, que homenageia a personalidade sergipanas, que dentro das suas atribuições e funções, contribuem para o sucesso da feira e também desenvolvimento do Estado. O troféu recebe o nome do homem que revolucionou Itabaiana. José Mesquita da Silveira, o Zeca Mesquita, trouxe a energia elétrica, primeiro rádio, carro, cinema, dentre outros grandes inventos. 25 personalidades foram homenageadas com o troféu. Muito obrigado, foi um prazer enorme, antes de mais nada, falar com vocês aqui dentro de Neto. Respondendo a sua pergunta, para mim foi uma grata surpresa receber essa homenagem como empresário que procura inovar dentro do meu mercado, no mercado do qual atuo. E principalmente porque esse mercado se chama Itabaiana. É Itabaiana que inova para a Sergipe, para o Nordeste, para o Brasil. É o que nós estamos fazendo. Não só inovando, mas acima de tudo buscando possibilidades de gerar empregos, de gerar possibilidade para que os jovens, os nossos jovens, possam ter um emprego digno, possam ter um trabalho digno, possam fazer faculdade, possam ter uma família, possam fazer férias. É isso que nós estamos buscando. Por quê? O momento está completamente avesso, completamente ao contrário. Mas se nós depusermos as nossas armas, vamos fazer o quê? Absolutamente nada. Não vamos para lugar nenhum. Então é preciso que nós continuemos lutando e acima de tudo acreditando nesse paizão que nós temos do céu. Porque Deus não desampara os seus filhos que têm grandes propósitos. Falar de Zé Camisquita é uma honra para a gente. Zé Camisquita sempre trouxe o que há de mais moderno, o que houve naquela época de modernidade, de avanço. Zé Camisquita foi um homem à frente do seu tempo. E deixou muitas e muitas inspirações para gerações futuras. Tanto é que o Shopping Peixoto é mais ou menos algo desse tipo. Pessoas visualizando Itabaiana, uma cidade ainda que não é tão habitada, com 120 mil habitantes, em média com as cidades adjacentes, formando um público de aproximadamente 400 mil pessoas, construir um shopping e inaugurar e funcionar, trazendo tudo. Então essa homenagem, essa pujança, essa força produtiva é, sem sombra de dúvida, uma das respingadas de Zé Camisquita ainda aqui. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz de ser itabaianense, ser boleiro e que a história de Itabaiana tenha pessoa na sua composição, em saudosa memória, como Zé Camisquita e tantos outros, que inspirou em novas gerações e futuras gerações. Eu agradeço pelo reconhecimento, é de grande importância, essa feira da Expo Indústria, é de grande importância. Eu agradeço e já é pela segunda vez que eu participo, e vai vir outras vezes, mas estou maravilhado, está bom demais. Durante a abertura, também aconteceu a entrega dos certificados aos alunos que participaram dos cursos gratuitos de salgados e bolos de vitrine e mecânica de motos, ofertados pelo Senai. Meu nome é Leilane e eu participei do curso do Senai, aqui no Shopping Peixoto, foi de bolo de vitrine e salgados. Gostei muito de participar, e eu e minhas amigas participamos desse curso para aprender mais sobre bolos de vitrine e salgados. Gostaria de agradecer a todos que apoiaram, todos que participaram junto comigo, e quero ser um amigo empreendedor de Itabaiana. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer, primeiramente, aos patrocinadores e àqueles que também ajudaram a contribuir com as duas carretas, que são um meio de entretenimento, de a gente conseguir esse currículo, ou então um meio de entrar num trabalho como a gente hoje em Itabaiana. Você não pode trabalhar sem você ter algum currículo profissionalizante ou então um papel, um certificado, entendeu? Por isso que aqui em Itabaiana, essa carreta foi ótima. Agradeço a todos, gostei muito, principalmente ao meu professor, o Cleberton. Muita gente boa explicou tudo, tudo que a gente sempre quis. E não estou um pingo insatisfeito. Só tenho a agradecer, muito obrigado. A segunda Expo Indústria ocorrerá até o sábado, dia 30, com diversas palestras, exposições, debates, negócios e muito mais. Você é convidado especial a visitar o Shopping Peixoto e marcar presença neste grande evento. As imagens são de Federico de Lícia, Thais Cristina, para a TV Itinete.